A prisão do empresário José Wilson Cosme de Carvalho está ligada ao crime de ocultação de bens, pois sonegava impostos das lojas instaladas no Piauí. O acusado já teve 138 empresas no Piauí. Em atividade atualmente estão 20 delas em municípios como Picos e Valença. Os valores de sonegação de impostos já giram em torno de 22 milhões de reais. Ele já teve um patrimônio de 150 lojas no Piauí, no Ceará e no Maranhão. No momento ele disse que não tem mais nenhuma. No entanto, nós identificamos algumas lojas que existem no interior do estado, em Vazagrande, em Valença, em Picos, em Santa Cruz do Piauí, se não me engano. São lojas que estão ainda recebendo o nome dele, só que ele disse que não é dele. Nós estamos avançando no sentido de que seja inserido no bojo dos inquéritos crime de falsidade ideológica que está identificado, organização criminosa, falsidade ideológica e outros delitos que somam ao crime contra a lei 8.137 aumentam a pena, inclusive, contra os sonegadores e isso faz com que o inquérito fique mais enriquecido de delitos que os autores fazem e se escondem por trás dos laranjas. Ele instalou várias filiais pelo interior do estado e se envolveu com lavagem de dinheiro, usando o nome de laranjas à frente das lojas. Com isso, ele deve responder a mais dois inquéritos, falsidade ideológica e associação criminosa. Nós temos três inquéritos que datam de 2013 até a presente data, todos instaurados mediante requisição do Ministério Público. Então, nossa dificuldade era em localizar o Zé Wilson, né? Então, ele estava dificultando as investigações, né? Apresentando através de advogado, através de petições, endereços nos quais ele não existia, não morava. E, dessa forma, nós representamos pela prisão preventiva e ontem nós logramos êxito em localizar. Fizemos o recolhimento dele e hoje nós fizemos o interrogatório. Fizemos o recolhimento dele e hoje nós fizemos o recolhimento dele.